O Ministério da Saúde lançou hoje o calendário nacional de vacinação. O presidente Lula foi um dos primeiros a receber a dose bivalente da vacina contra a Covid-19 em uma UBS do Distrito Federal. Com a mensagem vacina é vida, vacina é para todos, o governo federal muda radicalmente a postura adotada pela gestão anterior. Além da vacina bivalente para a Covid, o Movimento Nacional de Vacinação, lançado hoje, tem como meta ampliar a imunização em todas as vacinas disponíveis pelo SUS. Vamos proteger nossas vidas, esse movimento que tem que ser do governo federal, dos governos estaduais, municipais, de toda a sociedade, é o movimento em defesa da vida. A vacina bivalente já está disponível para pessoas com comorbidades ou acima de 70 anos, desde que tenham o ciclo vacinal de quatro doses. É o caso do presidente Lula, que tem 77 anos. Ele participou do lançamento da campanha e foi vacinado com uma dose bivalente pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é médico. O personagem Zé Gotinha, um dos maiores símbolos da imunização no Brasil, também marcou presença. Em tom de apelo, Lula reforçou a mensagem da importância da vacinação. Pelo amor de Deus, não sejam irresponsáveis. Se tiver vacina, vá lá tomar vacina, porque a vacina é a única garantia que você tem de não morrer por falta de responsabilidade. Segundo o Ministério da Saúde, 19 milhões de doses da vacina bivalente já foram distribuídas aos estados. Em março, o governo pretende expandir a dose bivalente para toda a população acima de 12 anos de idade.